Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero muito que vocês também todos estejam ótimos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual horário que vocês estarão vendo esse vídeo. Eu vou me apresentar. Eu sou a Carla, você está no canal, na família Cacheando com a Carla. Sejam muito bem-vindos ao canal. Sintam-se à vontade. Então, estamos aí com um monte de novidades de cremes novos para os cabelos. E aí, nós temos vontade de testar todos, né? Mas não, eu estou testando aos poucos, estou testando os que estou ganhando. E hoje eu trouxe aí uma maravilha aí para vocês. Dentre outros que eu comprei pela internet, que não conferiu, vou deixar passando o card aqui. E na descrição do vídeo também. Então, se você não é inscrito ainda, já peço para vocês estarem se inscrevendo, ativando o sininho para todas aí de notificações. Deixando o seu joinha para o YouTube. Mande esse vídeo para outras pessoas também, que precisam cuidar do cabelo como vocês. E compartilhando esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Gente, hoje eu trouxe esse daqui, ó. É o complexo de frutas. Vem até aí com uma blusinha de frutas para vocês, de bilancia. Olha aqui. O pote é de 900 gramas. Ele é um creme 3 em 1, multifuncional. Então, o que que vem nele? O argã, o óleo de argã, que é maravilhoso, né? Para revitalizar os fios. Vitaminas, que aumenta a força e resistência. As vitaminas nutrem os cabelos. A formação de pontas duplas, eles diminuem. O complexo de frutas, que protege a estrutura do fio. Deixando os cabelos bonitos e saudáveis. E o que tem nele mais? O abacate. O abacate, todo mundo sabe que eu amo abacate, né? Tem um alto poder nutritivo nos cabelos. Tem a manga também, que é maravilhosa. Que deixa o cabelo mais maleável e fácil de pentear. E o cacau, que controla o frizz, facilitando a modelagem. E aí? Esse creme, que vocês verem, não deixou o frizz. Ficou com um aspecto meio úmido, né? Aqui ele está falando que ele é 3 em 1. Por que que ele é 3 em 1? Você pode usar ele como creme de tratamento que eu utilizei. A hora que eu estava passando, já como creme de tratamento. Já deu para perceber que o produto é super eficaz. Ele desmaia totalmente os fios. Ele também pode ser utilizado como um condicionador. Então, você já trata e condiciona ao mesmo tempo. E creme de pentear. Aí que eu fiquei com medo, que eu não sabia qual a reação que seriam os meus fios com este creme. Mas, super, deu certo. E aqui é a reparação ultra poderosa. Nós iremos estar utilizando junto. Ele é um produto 100% vegano, não testado em animais. Argan e vitaminas, como eu falei para vocês. Reparação ultra poderosa. Vou mostrar para vocês a consistência do creme. Eu já utilizei, gente, bastante dele. A consistência não é muito grossa. Está vendo? Se eu fazer assim, vai cair na tampa. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui nas minhas mãos, como é que vai ficar. Ele é super cheiroso e o cheiro fica realmente nos cabelos. É um cheiro muito forte, mas é bem gostoso, tá? Não é enjoativo, ó. Tipo as nossas manteigas. A hora que você faz assim, você já sente uma maravilha de creme. Aí vem, né? Quanto que foi aí de din-din, né? Que a pessoa pagou. Gente, então ele pagou nesse creme aqui. Eu estava junto. Então, foi R$17,90. Eu não achei muito baratinho. Mas, pela qualidade do produto, foi muito bem pago. Tá bom? Então, vamos à nossa aplicação. Eu já assisto. Espera aí que vocês tenham gostado. Assiste o vídeo até o final para vocês verem como que eu fiz essa finalização com ele, tá bom? Ó. Eu me despedindo de vocês, deixando beijinhos a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Então, meus amores. Eu já passei por todo o cabelo. Tá. Hoje tá calor aqui em São Paulo. Aqui dentro de casa não esquenta. É bem frio. Então eu não sei se ele vai secar ao natural Porque eu não vou sair mais hoje Então eu não sei Parece que definiu bastante O creme não fica nas mãos Os fios aderem todo o creme Pelo menos no meu Eu acho que eu vou super gostar Então aguarde aí que eu volto Beijo Tchau